O Homenageado de Xano não tem nome, sobrenome ou naturalidade certa. O Homenageado de Xano é nosso berço, nosso pai, nosso amor, nossa felicidade clandestina. Precisamos desesperadamente dele. O funk, o pop e até o rock, de vez em quando, o seduz. Chamam, imploram, precisam do seu swing, do seu sotaque, da sua assinatura. O que é tocar nos assuntos e trazer as músicas que, de fato, sejam importantes para o ritmo santo? Mesmo o seu fórdico, até agora, até já, até hoje, até hoje. Aí é uma loucura. É diferente de você fazer a obra do Tom Jobim ou a obra do João Bosco. Você tem a obra dele, você pode gostar mais, gostar mais. Mas agora você tem um milhão e meio de obras. Importantíssimo. Aí, eu falei assim, Zélia, eu acho que a gente tem que chamar uma pessoa para que seja a nossa conselheira. Porque, desde que eu me conheço por gente, na minha opinião, é a pessoa mais coerente na sua obra que ela tem feito por isso. Acho que a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês responderem é O que é importante no santo? O que é mais legal no santo? O que é imprescindível para se fazer o santo? É belíssimo. Tem que ter uma poesia maravilhosa. Essa é uma coisa que ninguém está dando importância hoje, né? Cada vez mais a melodia está sendo abolida e a poesia também. E o samba, quando pega, pega muita coisa emprestada do samba. Por isso que o funk do Gazil é o melhor. Ele misturou um pouquinho o samba, ficou um pouquinho mais zinhado, entendeu? Mas se você for analisar as letras e as poesias, isso é o que o samba tem de montão. Tem a coisa da malícia, da graciosidade e do humor, né? O espírito de crônica também. Você consegue, né, Sérgio? Contar uma história. Você consegue pensar no... O samba conta a história do Brasil, né? Não só nas sambas e redes. Você pegar uma obra, assim, você sabe como é que era a Lapa naquela época. Todo o histórico do Brasil, sabe? E de janeiro, principalmente. Quando eu gravo um disco, eu procuro tudo isso. A poesia, a beleza, a graça, a malícia, o carnaval, vários ritmos diferentes e tal, né? E é isso, então. Eu acho que tinha... Então, eu tô pensando assim na parte dos ritmos, que você falou e eu concordo. Talvez, Sérgio, pra gente mostrar as várias modalidades que o samba tem. E, claro que vai dar, vai faltar. Eu acho que o samba tem mais uma coisa que deve ser não. Eu acho que o samba é o retrato do brasileiro, do brasileiro. E vai... O Noel retratou a vida do brasileiro, através da luz do brasileiro. Não sei como poucos. Então, eu acho que se a gente partiu essa coisa pro retrato, vai mostrando, inclusive, como é que é a evolução da família, quase. O bairro do Moral escreveu que o samba da realidade, no meio do bom, no meio da cidade, e quem contava a nossa paixão, sabe a nossa... Essa gravação é tão massa e na oração. Exatamente. É isso aí. Eu quero dar baixa. E... Que eu cantava no... Eu te cantou de pra mim. Eu te amo do mesmo. E aí